Explícita, sexo, enfim. Os filmes, as novelas, têm lá um indicativo, um indicador de idade. Mas quem é que diz que aquilo ali resolve o problema para crianças daquela idade, impróprio para menores de 12 anos? Quem é que diz que aquilo ali garante que o pai não vai deixar, ou que na televisão do quarto da criança, enfim. E quando se fala em telefone, hoje é praticamente impossível a gente ver crianças e adolescentes sem um telefone e ninguém tem mais um telefone que não tenha WhatsApp, que não tenha Facebook, que não tenha internet, enfim, todo mundo quer ter um telefone de ponto. E isso aí dá acesso a uma série de outros mecanismos que levam um menor, uma criança, a ter acesso a essa gama de informações indesejáveis. Agora, você falando da família, a gente vai falar mais desse tema aqui para a gente ir para o intervalo. Você falando da perda dos valores da família, da estruturação da família, aí você me fala de uma mãe que tem nove filhos, nove. Não vou nem entrar no mérito das bolsas, tá? Porque no Brasil tem bolsa tudo, tem bolsa copa, tem bolsa até copa. Bolsa família, bolsa gás, vale gás, não sei o quê, quer dizer, faz filho que a gente banca. É mais ou menos isso. Então não vou entrar nesse mérito, não. Mas a questão, quando chega ao ponto da família não ter o controle, da família não ter estrutura para dar informação à criança, à menina, que isso não é bom para ela, que isso não vai ser bom para o futuro dela, enfim. Aí entrariam os poderes e falando em poderes, quais as ferramentas que os poderes, não vamos falar do poder executivo, quais as ferramentas que o executivo teria para ajudar, para colaborar, para que a educação fosse levada à mãe, fosse levada à adolescente, à criança, para que ela não engravidasse. E aí eu pergunto a você, antes de perguntar, quando, toda vez eu falo isso, tem essa retórica, né? Quando eu era jovem, há pouco tempo atrás, e fazia o ensino médio, naquela época era segundo grau, até lá, todo ano, todo ano, eu estudei em Camorugia, estudei no Polivalente, sete anos. Todos os anos, tirando a escola primária, do ensino fundamental, todo ano, Tiago, ia nas escolas, pelo menos uma vez por ano, entidades, pessoas, para dar palestras para nós, jovens, adolescentes, todo ano. Eu não sei hoje, mas, voltando lá, poderes, entra aí então os poderes, o poder executivo. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, os órgãos ligados indiretamente à saúde, estão, não sei se você sabe disso, estão levando para as escolas informações para educar a criança, estão reunindo nas comunidades, nas igrejas, nas escolas, nas entidades, as famílias, para falar de métodos contraceptivos, para falar que aquilo não é bom para a saúde da criança, que pode engravidar, para falar dos números que estão aí assustadores, para falar para a mãe, que se você tem dois filhos, três filhos, conversa com o seu marido, faz o planejamento, é difícil, às vezes você falar isso para uma pessoa que é analfabeta, que ainda tem analfabeta, mas se conversar, eles entendem e aprendem. Olha, você tem que garantir um futuro melhor para o seu filho, se você tiver nove, vai ficar complicado. Aí, eu estou fazendo tudo isso porque é até um desabafo, tá? Um desabafo, porque, pelo menos que eu saiba, isso não tem acontecido. E eu pergunto a você, me satisfaça e me dê uma resposta boa. Você sabe se isso está acontecendo? Olha, pelas informações que tenho, pela conversa que tive com alguns profissionais que estão lidando nessa área, a informação, eu, particularmente, eu não tenho essa resposta concreta para poder te dar, porque eu não vi até agora nenhuma ação. Então, se eu não vi, acredito que realmente não tem. Ou se tem, está sendo feito em alguma ação isolada, né? Que não funciona. É, que não funciona, que se não houver a proposta dessa audiência pública, é justamente para provocar para que, de fato, tenha essa união, né? Essa união do Legislativo com o Executivo, com o Judiciário, com a Promotoria, para que seja abordado esse tema com muita naturalidade, nas escolas, nas unidades de saúde, com as mães, porque não só as crianças que vão receber a informação e tem que saber até como que vai aplicar essa informação, de que forma que vai aplicar. Então, essa é a proposta dessa audiência pública para que saia de lá com o plano de ação e que as unidades de saúde conversem também com as mães dessas crianças. Por que que essas mães não estão orientando em casa? Porque há vários métodos, né? E a mãe, não quer acreditar, ou talvez ache que se falar também vai estar provocando uma sexualidade precoce, isso preocupa também, mas é necessário que seja abordado com muita naturalidade. Como você colocou, há 10, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, isso era abordado mensalmente, talvez, nas escolas, e que seja, assim, abordado trimestralmente, talvez, nas escolas, nas unidades de saúde, né? Como eu falei, pode ser que tenha alguns profissionais que eles são, assim, são fantásticos, né? Para mim, todos os colaboradores que prestam serviço são bem intencionados, têm boa visão e amam o que fazem. E há alguns que sobressaem, além do normal, que talvez estejam já fazendo essa ação, mas uma ação talvez que não tenha dado publicidade, que eu não tenho conhecimento, né? Mas que eu, pelo menos que eu sei até o presente momento, não. Mas há já um plano da Secretaria de Educação que eu estive conversando com a secretária, de levar essa informação. E talvez, após essa audiência pública, haja uma unificação aí, nesse projeto das três secretarias, que são as três secretarias que têm um papel muito importante, até a comunicação, talvez, elaborar algum informativo para levar para as escolas, né? E eu quero contar muito, Fabiano, com o papel do diretor nessa audiência pública, com o enfermeiro, com o agente de saúde comunitário, com os conselheiros tutelários, com os médicos que participem dessa audiência pública, porque a sugestão desses profissionais, Fabiano, é que vai fazer com que esse nosso trabalho tenha um resultado eficaz. Muito bem. Nós estamos conversando com o vereador Thiago Patelini Monjardim, falando sobre a audiência pública, que acontece amanhã, dia 25 de junho, na Câmara Municipal de Guarapari. A partir das 19 horas, você já está convidado, além das entidades que ele colocou aqui. Nós estamos falando sobre gravidez precoce. E se der tempo, ainda no programa de hoje, a gente fala sobre o voto aberto, que não acontece de jeito nenhum, e sobre também um projeto dele, que é o vereador Mirim. Daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa especial. Até já. E aí E aí Obrigado.